E vamos começar então essa live de semiologia respiratória, que é um assunto que literalmente todos os dentes de medicina têm que saber. Se você não sabe semiologia respiratória, qualquer outra parte da semiologia, você não sabe examinar o paciente. Se você não sabe examinar o paciente, você não vai saber fazer o diagnóstico, não vai saber tratar, ou seja, você não vai saber ser médico, tá? Então a ideia dessa live é mostrar pra vocês como que a gente pode descomplicar a semiologia respiratória em pontos básicos que todos os dentes de medicina têm que saber, tá? Eu sei que a semiologia ficou bem prejudicada em muitas faculdades agora com a pandemia, e não foi reposta, né? Os estudantes de medicina não tiveram semiologia direito, seguiu as aulinhas teóricas lá, fingiram que sabiam, e estão chegando no internato agora sem ter examinado sequer um paciente, ou às vezes examinou um, dois, sei lá, uma amostra muito pequena de pacientes. Então é fundamental que você saiba a teoria da semiologia respiratória pra quando você chegar lá e tiver oportunidade na prática com o paciente, você consiga aplicar com segurança aquilo que você estudou, que não fique uma coisa confusa na sua cabeça. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer aqui as questões de semiologia respiratória. Então na plataforma, como vocês sabem, né? Estou acessando aqui pelo computador, mas dá pra acessar pelo smartphone também. Vem aqui em ciclo básico, que é a parte que está a semiologia. Você vai em semiologia e acha lá, tem semiologia de tudo, o que você quiser treinar aqui, adolescência, dermatológica, obstétrica, blá blá blá, né? Exame físico geral, até aqui, ó. Semiologia respiratória, 25 questões pra você treinar esse tema, tá? Então vamos lá. Aqui tem uma prévia das questões, mas não vamos nos atingir a elas. Vamos fazer numa ordem que eu presto atenção aí pra vocês aqui pra ficar mais didático, tá bom? E não fazer questões assim, questão é boa a gente fazer várias vezes questões parecidas pra gente fixar bem o assunto, mas a ideia aqui é fazer uma questão de cada assunto pra evitar repetição e você consiga aproveitar ao máximo essa live, que vai ser rapidinha, vai ser meia horinha, só pra gente revisar os assuntos mais importantes da semiologia respiratória. Beleza. Então vamos lá, vamos começar aqui pela questão número 11. Pra quem tá chegando agora, tá? Essa aqui é a live revisando o ciclo básico duas vezes mais, pra fixar duas vezes mais o ciclo básico na sua cabeça, pra você não esquecer o assunto, porque na faculdade de medicina a gente tem muito conteúdo e a gente esquece ele porque a gente não revisa, então a gente tá aqui pra ajudar você a revisar. Beleza? Então vamos lá. Primeira questão. Qual a ordem correta para se fazer o exame físico do aparelho respiratório? Então você chega lá um paciente, pra você tá com tosse, né? E você vai ter que claramente fazer o exame físico do aparelho respiratório dele. Por onde você começa? Você vai pedir pra ele tirar a camiseta, você vai palpar ele, vai botar o estetoscópio nele direto, você vai fazer o quê? Vai percutir ele, o que você vai fazer? Então por onde a gente começa no exame físico respiratório? Eu acho que na verdade em qualquer parte do exame físico de qualquer aparelho do nosso corpo, a primeira coisa que a gente faz, se você souber, você já mata essa questão aqui. É a inspeção, tá? A gente tem que olhar pro paciente. Acho que tudo na vida que a gente faz, antes de tomar uma ação, a gente dá uma observada, né? Olha, será que tá seguro? Será que tem alguma coisa estranha? E daí a gente parte pra se aproximar, né? Quando a gente tá conhecendo uma pessoa, por exemplo, primeiro você olha ela de longe, né? Observa se é uma pessoa perigosa, se é uma pessoa estranha. E daí você se aproxima e parte pra interação, tá? Então, aqui no exame físico da pele respiratória, a gente vai ter a primeira, primeiro a inspeção. Que nada mais é que você simplesmente pedir pro paciente ficar sem camiseta e olhar pro tórax dele, tá? Olhar pro movimento do tórax dele, se expande bastante, se não expande. Como é que o diâmetro do tórax dele, se ele é mais largo, se é mais chato. Eu vou falar pra vocês aqui cada parte da inspeção, cada parte da palpação, cada parte da percussão e cada parte da ausculta que a gente tem que saber. Então, a resposta aqui é a letra D. E no comentário tem tudo aqui pra vocês poderem estudar com mais calma, né? Por exemplo, aqui na inspeção, quais são as partes da inspeção que a gente tem que saber? A inspeção estática e a dinâmica. O que é a estática? É olhar as características do tórax do paciente em repouso. E dinâmica enquanto ele respira, tá? Por exemplo, você vai contar... você pode contar a frequência respiratória do paciente, tá? E é importante aqui nessa parte que você não pode avisar o paciente que está contando a frequência respiratória dele. Você tem que simplesmente contar por você sem ele saber se não ele vai querer manipular a respiração dele. Beleza, gente? Então... Depois da inspeção, a gente tem o quê? A palpação. O que é a palpação? O que eu vou palpar de respiração no paciente, né? É engraçado que a gente não tem essa lógica, às vezes, quando a gente vê isso pela primeira vez. Mas depois, quando a gente explica, faz bastante sentido. Por exemplo, eu vou colocar as mãos aqui como se fosse fazer uma massagem no paciente, né? Colocar as mãos sobre o trapézio dele e simplesmente sentir o quanto que expande o tórax desse paciente. Será que o tórax direito dele está elevando mais do que o esquerdo? Ou o esquerdo elevando mais do que o direito? Ou os dois estão expandindo pouco? Isso faz parte da palpação do aparelho respiratório, tá? O frêmio do tórax vocal, tá? Eu vou colocar as mãos aqui na parte de trás do paciente, nas costas, fugindo das partes ósseas. E pedir para ele falar a palavra 33. Isso é o famoso frêmio do tórax vocal. Nada mais é do que a impressão do som da fala na mão do examinador, tá? Então, conforme esse som se propagar dos alvéolos até a pele, eu posso dizer que esse frêmio está aumentado ou está diminuído. Se a gente lembrar da física, né? Que o som é uma onda mecânica. O que é uma onda mecânica? É que se propaga através de meios. Então, uma onda que se propaga através de meios. Se tem um meio sólido, por exemplo, tem uma pneumonia ali, né? Uma consolidação pulmonar. O som vai se propagar de forma mais intensa. Então, a gente vai ter um frêmio do tórax vocal aumentado. Mas se a gente tiver, por exemplo, um pneumo do tórax, por outro lado, que vai ter ar entre o alvéolo e a mão do examinador, a gente vai ter um frêmio do tórax vocal diminuído. Depois, a gente tem a parte da percussão, por mais que na prática não é muito feita. Se for ver no consultório, no dia a dia, a gente raramente vê algum médico fazer uma percussão. Eu vou contar para vocês que eu acho que, olha, uma a cada mil consultas, a gente vai ver uma percussão para suspeitar, às vezes, de um pneumotórico, assim, mas é muito raro, é muito raro, tá? E o que a gente faz, né? A gente percute no espaço entre as costelas do paciente. Para ver se dá para ouvir aqui, ó. Não é em cima da costela, é espaço entre as costelas, tá? Na mesma forma que a gente percute o abdômen, é a mesma técnica, né? Você vai colocar, normalmente, o terceiro dedo espalmado no espaço entre as costelas, vai estender o segundo dedo e fazer esse movimento da munheca, vamos dizer assim, percutindo a ponta do dedo na falange, no espaço, na articulação interflagiana distal. Então, esse é o som que a gente chama de som claro pulmonar, que é o som normal da percussão que a gente ouve quando percute um pulmão que está bem aerado, tá? Se tiver, por exemplo, um pneumotórax, ou seja, se tiver mais ar lá dentro, esse som a gente vai dizer que é um som timpânico, tá? Ou hipertimpânico, porque vai ter um monte de ar ali, vai fazer essa hiperresonância que a gente fala, tá? A gente pode fazer a percussão aqui na parte de trás também, tá? Fugindo aqui da escápula, na região central, vai percutindo simetricamente dos dois lados, tá bom? E a ausculta, tá? A ausculta é a quarta parte do exame do aparelho respiratório. Aqui a gente vai usar o estetoscópio, tá? Normalmente a gente faz a ausculta na parte de trás do paciente, tá? Nos mesmos locais que a gente faz a percussão. E a gente vai fazendo no método de escada que a gente fala. Então, a gente vai primeiro nos campos superiores, né? De um lado e do outro, observando a simetria. Depois, pede o paciente a inspirar, expirar. Então, daí você desce um campo, vai pro outro lado pra ver a simetria, desce e vai do outro pra ver a simetria. Normalmente a gente faz em seis pontos, tá? No trauma, né? Quando chega o paciente em time de acidente, às vezes o paciente está na maca, a gente vê na frente mesmo, tá? Nos quatro campos pulmonares, tá? Mas, normalmente, um paciente em consultório, a gente ausculta o paciente na parte de trás, tá bom? Então, basicamente, esse é o resumão de como deve ser feito o exame do aparelho respiratório, tá? Então, vamos para a próxima questão pra gente poder treinar mais conceitos. Vamos lá. Será que é interessante eu ver o paciente deitado, sem a camiseta? Ou sentado, que eu consigo ver todos os ângulos dele? Eu acho que sentado, né? Porque eu tenho que ver, por exemplo, o diâmetro antroposterior do tórax. Deitado eu não consigo ter essa noção, tá? Então, essa aqui não é. B, para que o paciente não sinta frio, realiza-se ausculta pulmonar por cima das roupas. Não, tá? Isso aqui é uma coisa que a gente vê diariamente nas consultas e tá errado, tá? A ausculta tem que ser feita direto na pele do paciente. Porque a roupa faz o barulho de uma fricção ali entre o cetoscópio e a pele. E é um som muito parecido com o som do estertor fino que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pode confundir demais se o paciente tá com pneumonia ou não. Como é que você vai saber, né? Se a sua ausculta tá prejudicada por causa da roupa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de sempre fazer a ausculta do paciente com o tórax despido. Pelo menos a parte que o cetoscópio tá encostada tem que tá direto na pele, tá? Não precisa tirar a camisa toda do paciente, pede pra levantar um pouquinho atrás só. E tenha cuidado pra fazer a sua ausculta corretamente pra você ter clareza daquilo que você tá ouvindo, tá? O freme tutórico vocal é a impressão tátil da voz do paciente através das vibrações palpáveis transmitidas na parede de torácia quando o paciente fala. É bem o que a gente falou, né, gente? A gente falou sobre o que o paciente fala, aquela palavra, né? 33, né, que ajuda a gente a sentir essas vibrações. Quando a gente fala, 33, a gente sente na palma da nossa mão as vibrações vindo das ondas, da fala do paciente em direção à nossa mão. Tá bom? Já falamos bastante sobre isso. Aqui tem uma fotinha, né, de você bota a mão aqui e pede pra ele falar 33, bota a mão do lado 33, aí em escada, né? 33, 33, 33, 33, tá? Também na prática, vou falar pra vocês, isso não é muito feito, tá? É mais na parte da semiologia teórica. Uma consulta, né, se for fazer todos esses passos, não vai dar tempo, né? Então, também acaba não tendo muita utilidade prática, assim, na confiabilidade da nossa mão pra ver essas coisas. Tem que ser alguém muito experiente, então, normalmente a gente acaba pulando isso, mas tem que saber, porque pode ser um dado auxiliar em certos diagnósticos, tá bom? E aqui na D, só pra gente completar, a percussão do tórax deve ser realizada nas costelas. Não, né, que eu falei pra vocês, a percussão é aqui, ó, no espaço intercostal, tá bom? Não é em cima da costela. Beleza, vamos para uma próxima questão aqui. Mesmo em pessoas saudáveis, a forma do tórax pode apresentar variações por conta da idade, do sexo e do biotipo. Sobre os formatos de tórax, essa é a alternativa correta. Então, sobre os formatos de tórax, gente, lembrem que a primeira parte do exame físico do aperitivo respiratório é a inspeção. Você vai olhar pro tórax daquele paciente. Vai falar, pô, tem alguma coisa fora do normal aqui, né? O que a gente espera do tórax de um paciente? Vamos ver aqui. Ele pede a correta. Tórax cariniforme. Quem aí sabe o que é um tórax cariniforme? O externo está deslocado anteriormente. Então, teria uma coisa mais ou menos pra frente, assim, aumentando o diâmetro anterior-posterior. Bom, realmente, se o tórax está... Se o externo está deslocado anteriormente, a gente vai ter um aumento do diâmetro anterior-posterior do tórax. Mas isso se chama tórax cariniforme? Quem sabe ou não? Na verdade, chama sim, tá? A gente até chama de pectus carinatum, né? Tem um nome em latim pra isso, né? Pectus carinatum. Quando a gente tem esse deslocamento do externo mais pra frente. Em algumas doenças, por exemplo, na síndrome de Marfan, a gente pode observar esse tipo de tórax, tá? Então, vamos marcar aqui como correta e vamos ler os comentários das incorretas. Ó, tórax cariniforme ou de pombo, também é chamado, tá? Porque aquele peitinho de pombo, né? Igual do pombo, tem aquele peitinho mais empinadinho, assim. Beleza? Todo mundo tem um amigo que tem o peitinho, anda mais assim, né? Peitinho pra frente, que a gente chama de peitinho de pombo. E aqui tem a fotinha pra vocês verem, né? Esse deslocamento pra frente do externo. Beleza? Tórax em tonel. Diminuição do diâmetro anterior posterior? Não, na verdade, é um aumento. Isso é muito comum em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Olha só como é que fica o tórax do paciente. O tórax são alargadão, assim, super aerado, tá? Então, quando vocês estiverem em pneumologia, vocês têm que lembrar que o paciente com DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tem o tórax em tonel. Vê um paciente que fuma, que tem esse tórax assim, você vai fazendo na hora o diagnóstico de DPOC. Tá? Então, essa é a base pra vocês conseguirem fazer diagnósticos lá na frente, de forma mais fácil e automática. Beleza? Tórax em funil. Caracteriza-se por uma depressão na porção inferior do externo, tá? Então, a gente também chama de pectus excavatum, tá? Eu tinha um amigo que tinha esse pectus excavatum, assim. Tórax chato caracteriza-se por uma depressão na porção inferior do externo. Então, tá errado, porque o tórax chato, ele tem o diâmetro anterior-posterior reduzido com escápulas que se sobressaem. Seria o oposto do tórax em tonel, seria o tórax chato, o tórax com o diâmetro anterior-posterior reduzido e a escápula fica sobressaliente. Beleza? Aqui a gente tem uma imagem, né, pra gente ver aqui o chato, né, que a escápula fica sobressaliente, porque o diâmetro é reduzido. Tonel, né, que é o do DPOC. Também interior-sifótico, né, porque tem uma cifose torácica aqui, aumentada. Infundir buliforme e cariniforme, que eu falei pra vocês, que é o peitinho de pombo. Tá bom? Então, vamos pra uma próxima questão. Questão número 9. Sobre as alterações da frequência respiratória, a cenária alternativa correta. Quem lembra aí quanto que é uma frequência respiratória normal? A gente tem paciente respirando normalmente, a gente vai ter aí uma frequência respiratória de 14 a 20, né, dependendo da referência, mais ou menos isso. Assim, 14 a 20, até 20 é uma frequência respiratória considerada normal, tá? Aí existem algumas variações da frequência respiratória que são características de algumas doenças, que são padrões patológicos. Aqui, por exemplo, a respiração de B.O. apresenta uma dispineia periódica, em que intercala-se um ciclo respiratório com a apneia. E aí? A respiração de Cusmaú é atáxica, em que há respirações rápidas e profundas, sem pausas. Esses são nomes que a gente tem que simplesmente decorar, que é aquele padrão. É igual que você sabe que o meu nome é Fabrício, e o Fabrício é Skabi. Então, porque a gente tem que reconhecer esses padrões. Eu já vou mostrar uma imagenzinha pra ajudar vocês a reconhecerem esses padrões. A respiração de Cusmaú é característica do coma diabético. Isso aqui é uma coisa clássica, que a gente tem que saber, que a gente vai ver também na prática clínica. Pacientes com setos dosos diabéticos graves, que desenvolvem coma diabético, vão ter essa respiração de Cusmaú. Que olha só como são esses padrões. Aqui, a respiração de Cusmaú. Inspirações profundas. O paciente inspira, dá uma segurada, expira. E faz uma apneia. Respira, segura. Só que isso é muito rápido, entendeu? Essa seria a respiração de Cusmaú clássica da setos dosos diabéticos, do coma diabético. Respiração de BIO, respiração de amplitude variável. Totalmente maluca aqui, não tem padrão nenhum com alguns períodos de apneia. E a respiração de Shane Stokes, que ela sobe, desce de frequência e tem uma apneia. Sobe, de frequência, desce e tem uma apneia. Então, esse é o Shane Stokes. Então, memorizem esses padrões aqui, que se você tiver alguma prova na faculdade, com certeza o professor vai cobrar essas respirações aqui. Ou ele vai botar um vídeo de alguém respirando nesses padrões aqui, ou ele vai botar esses gráficos iguais a esses aqui, que eu acho que é do livro do Porto, para vocês terem que saber, identificar qual que é a respiração de Cusmaú. Beleza? Ou a de BIO ou a de Shane Stokes. Então, vamos lá. Próxima questão, 12. Qual a descrição de normalidade na percussão no exame físico do apelo respiratório? Então, eu falei para vocês, né? Percussão. Como é que chama esse som aqui? Som claro atimpânico. Meu Deus, o que é isso, né? Som timpânico. Som hipertimpânico ou som maciço? Bom, maciço e hipertimpânico não é, né? Porque isso eu acho que são extremos. A gente já viu que o nosso som do pulmão não é extremo nenhum. É o som pulmonar mesmo. Mas a gente pode chamar de timpânico, será? Na verdade, a gente chama de um nome bem específico, que é o som claro pulmonar. Ele não é timpânico. Então, ele é atimpânico, tá? Quando é timpânico, a gente vai pensar mais em pneumotórax. Quando a gente tem o ar se interpondo, né? A gente vai ver que é do ar que está lá no velho e a parede torácica. Então, tem uma massa de ar ali, vamos dizer assim, né? Uma quantidade grande de ar ali no meio, tá? Então, quando é timpânico ou hipertimpânico, a gente está se referindo a pneumotórax, tá? Massa e seis, pneumonia. E submassa e seis, que é não tão maciço assim, um derrame pleural, tá? Quando está ressonante, né, ou normal, a gente chama que é o som claro pulmonar. Beleza? Então, tem que saber, porque na hora que você vai descrever o seu exame físico lá no prontuário, você tem que escrever alguma coisa lá, tá? Então, se você percutiu, normalmente, né, eu que atendo, né, eu nem escrevo, né? Porque eu não percuti, não vou mentir lá que eu fiz uma percussão, né? Senão eu escreveria, né? A percussão, som claro pulmonar, tá? Como que a gente escreve, normalmente, rapidinho aí no exame físico, no prontuário, o exame físico do paciente? O que a gente escreve lá? O que a gente bota lá, né? A gente faz o SOAP, né? SOAP, subjetivo, objetivo, análise plano, né? No subjetivo, a gente faz a anamnese, escreve. Aí no objetivo, a gente começa lá, bag, lock, A, A, né? E daí bota a ausculta cardíaca, e bota lá a descrição da ausculta cardíaca, a ausculta pulmonar, como é que vocês colocariam, né? Como que a gente coloca, normalmente? A gente bota MV positivo, que que é o quê? Murmuro vesicular presente, né? O que que é o murmúrio vesicular? É o som normal da nossa respiração, tá? Que não é patológico. Então, se eu boto lá MV positivo, é que a ausculta tá tudo bem, tá? Eu boto também MV positivo, eu escrevo também simétrico e bilateral. Ou seja, o murmúrio vesicular tá simétrico nos dois campos pulmonares, nos dois pulmões, e presente bilateralmente. É isso, tá? E, além disso, eu boto lá SRA ausentes, né? SRA, né? Sem ruídos adventícios, né? Normalmente eu boto assim. Pra dizer que não tem sons patológicos. Ruídos adventícios são sons patológicos. Eu boto SRA. Beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Vamos fazer a dois aqui. Falando em sons, em ruídos adventícios. Em relação aos ruídos adventícios pulmonares patológicos, devemos dizer que o estridor é um ruído descontínuo e comum em pacientes com enfisema pulmonar. Ai, ai, ai. Essa parte do contínuo, descontínuo, é um saquinho que ficam pedindo aí, às vezes, nas provas de semiologia, mas a gente tem que saber. Mas o mais importante pra prática é a gente saber reconhecer esse tipo de som e saber de que patologias eles são característicos, tá? Então, quando a gente fala em estridor, a gente tá falando em obstrução de via aérea alta. Tem nada a ver com enfisema pulmonar, tá? Já vou botar aqui pra vocês cada um desses sons. O que que é? Deixa eu ver se eu já acho aqui pra vocês o estridor. Deixa eu ver aqui. Será que dá pra ouvir aqui? Será? Tão ouvindo? É como se realmente tivesse alguma coisa sufocando. Tivesse, por exemplo, quando a gente tem um corpo estranho que a criança engole e fica ali na larinja ali, obstruído ali, por exemplo, né? Então, isso daria um som de um estridor. Beleza? O sibilo é um som descontínuo e comum em pacientes com derrame pleural. Bom, né, sibilo, ele é um som típico de doenças como asma, por exemplo, que a gente tem uma obstrução de viés aéreas inferiores. A gente tem uma diminuição do calibre, tá? Então, não tem nada a ver com o derrame pleural. Deixa eu ver se eu acho pra vocês aqui o som do sibilo. Deixa eu ver aqui. Sibilo, sibilo, sibilo. Aqui eu ronco. Sibilo, olha só. Será que dá pra ouvir? Um negócio mais ardentado pra ouvir aí. Mas aí, esse som parece um, literalmente um, um meado de gato, assim, às vezes um... Um negócio bem estranho, assim, sabe? Parece um som de desespero, esse som do sibilo. Que é o que a gente ouve no paciente asmático, né? Quando ele tá em crise, fica esse som de sibilo. Beleza? Então, nada a ver com o derrame pleural. Vamos lá. Extertores grossos são ruídos contínuos e comuns em pacientes com pneumotórax hipertensivo. Ixi, nada a ver, né? Extertor grosso com pneumotórax hipertensivo. No pneumotórax hipertensivo a gente nem ouve nada, ouve muito pouco os sons pulmonares. Porque tem uma camada de ar ali, né? Entre o alvéolo e a sua pele que você tá ali com o cetoscópio escultando. Então, nada a ver isso aí. Então, só pra gente a letra D. Exertores finos são ruídos descontínuos e comuns em pacientes com pneumonia. E é verdade, sim. Tá? Então, o som clássico da pneumonia que a gente ouve, que a gente espera no exame físico de pacientes com quatro tipos de pneumonia, são os exertores finos. que é o que dizem que é... Comparam, né? Com... Se você esfregar um cabelo no outro, é o somzinho que vai fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês. Não, é isso aqui. Ó, deixa eu ver se dá pra ouvir alguma coisa. Acho que não deu, né? Deixa eu ver aqui. Será que dá? Realmente parece bem esse esfregado de um cabelo no outro. E se você auscultar por cima da camisa do paciente, você vai ouvir um som muito parecido. Tá? Então, de novo, fica aqui o recado. Ausculte direto na pele do paciente. Não bota por cima da camisa o teu esteto. Beleza? E o setor grosso, né? O setor grosso, eu sempre lembro que eu fui fazer uma viagem, um intercâmbio na Europa, durante a faculdade, e um amigo meu italiano, levou ele, eu e ele, a namorada dele, e a gente foi lá nas casas dele, lá nos Alpes, na fronteira da Suíça, com a Itália, com a França, que ele tinha uma casa lá. E foi lá que eu vi neve pela primeira vez na minha vida. E quando a gente andava sobre a neve, faz um barulho típico de você pisando na neve, quebrando a neve, assim. E ele falou, ó, a gente aprende aqui, na Itália, que o som do estertor grosso, que ele chama lá de, chama lá de cracles, alguma coisa assim, é muito parecido com você pisar em cima da neve. Então, esse som aqui, ó. Espero que tenha dado pra ouvir alguma coisa, tá? Então, também chamado de estertor bolhoso, tá? Então, esses são os sons que a gente tem que saber, que são fundamentais pra você conhecer, que são clássicos, essa melodia, e típico de doenças, tá? Então, não tem como não saber. Aí, quanto à questão de contínuo, descontínuo, né? Tem a tabelinha aqui pra vocês gravarem, né? Decoreabinhas. O ronco, né? Que eu não mostrei pra vocês aqui. Que parece um ronco mesmo, enquanto a pessoa tá roncando dormindo, tá? Então, não tem muito erro. Ronco, sibilo e estridor são contínuos. E os estertores são descontínuos. Então, não tem muito erro, né? Descontínuos são os estertores, o resto é contínuo. Beleza? Então, não tem erro nenhum aqui. Vamos lá, então. Faltam mais duas questões só pra gente terminar. Qual dos seguintes achados no exame do tórax da região cometida são compatíveis com o pneumotórax? Quando o paciente tá com o pneumotórax, né? Então, um monte de ar na cavidade pleural. Como é que vai tá a expansibilidade do tórax desse cara? Se você lembrar, o cara fica com um tóraxão, assim, né? Porque tem um monte de ar. O cara fica meio assim, até, né? Ah, o tórax, ele tá expandido. Então, tá expandido. Mas expansibilidade é a capacidade de expandir. Por exemplo, eu não tô com o pneumotórax agora. Então, eu consigo expandir bem meu tórax e retornar. Expando bem e volto. Se eu tivesse com o pneumotórax, eu já estaria expandido. Então, a minha capacidade de expandir mais ainda vai estar o quê? Aumentar ou diminuída? Diminuída. Então, cara, com o pneumotórax tem uma expansibilidade diminuída. Então, a gente exclui aqui essa que fala de expansibilidade aumentada, tá? Como é que tá o frêmeto tórico vocal, o frêmeto tátil? Lembra que o som é uma onda mecânica. Se propaga por meios sólidos, principalmente. Então, se tem muito ar ali entre o alvéolo e o estetoscópio, ou a minha mão, né? Vai estar diminuído o frêmeto tátil. Então, se alguma aqui fala que o frêmeto tá aumentado, é mentira, tá? Macicês? Não, macicês quando a gente faz uma percussão numa superfície sólida. Sei lá, tô percutindo a minha coxa aqui. Então, isso aqui é um som maciço, tá? Então, diferente quando eu percuto onde tem ar. Você pega aqui onde tem ar, né? Aqui é o som claro pulmonar, na barriga também. Vai ver um som mais timpânico, tá? Então, onde tem macicês, tá errado. Então, só sobrou pra nós a letra C. E o hormônio vesicular, como eu falei pra vocês, vai estar ausente também, porque o som é uma onda mecânica, vai ter ar no meio, e o som nos propaga no ar direito, né? Mais e meios sólidos. Beleza? Então, vamos lá. Aqui a explicação que eu falei pra vocês, quem quiser ler depois com calma. Tem um monte de questões pra vocês treinarem aqui. Eu tenho 25 questões, então, né? Questão a roda aqui. Quem quiser mais, a gente faz mais. A gente quer que vocês treinem. Essa aqui é a ideia. Então, última questão aqui pra vocês. Casinho clínico. Ai, ai, ai. Um paciente de 25 anos relata estar com um quadro febril há dois dias. Cerca de uma semana antes, apresentava um quadro viral, manifestado por febre, dores musculares, coriza e indisposição geral. Apareceu o que isso aqui, né? Aparecia um quadro gripal, né? Tomou apenas medicação caseira. Há dois dias, a febre voltou mais forte e apareceu uma dor empontada na base do hemitórax direito. O que que parece isso aqui, né? Quando a gente fala dor empontada, que às vezes vem a pontada de pneumonia, né? O radiograma de tórax, radiograma, olha só, mostrou uma consolidação de todo o lobo inferior direito com broncograma aéreo sem derrame pleural. Quais achados seriam prováveis no exame físico deste paciente? Então, o cara aqui que tá com pneumonia, beleza? Então, no cara com pneumonia, tá aí com uma consolidação, com um monte de secreção no alvéolo dele. Como é que vai estar o exame físico? Então, se você sabe isso aqui, você vai saber identificar um paciente com pneumonia. Você acha que o frame tutórico vocal dele vai estar diminuído ou aumentado? Aqui eu falei pra vocês que o som é uma onda mecânica e ele se propaga principalmente por meios sólidos. Então, como vai estar cheio de secreção, vai uma consolidação, né? Você vai ter um frame tutórico vocal aumentado. Quando o paciente falar 33, você vai sentir mais forte na sua mão a vibração do 33, tá? Mas aqui tá certo, aumenta o frame tutórico vocal, a C fala de diminuição, então já tá errado. Então, vamos ficar aqui entre a B e a D. Massa e 6 na percussão, então se eu percutir ali, vai estar maciço? Vai, né? Porque tem uma massa ali, não tem ar, tem uma massa, tem uma consolidação da pneumonia, então vai estar maciço. Ausência de murmúrio vesicular. Ou murmúrio vesicular rude. E sopro tubário, sopro anfórico. Isso é um conceito que a gente tem que saber, tá? Que quando a gente tem broncograma aéreo, o que é o broncograma aéreo? Na imagem do raio-x, se você pegar um bronquio ou um bronquilo dele, vão sair várias ramificações para vários alvéolos. Se você tem um monte de alvéolo consolidado, vai ficar na imagem do raio-x só o caminhozinho transparente, preto, no caso do raio-x. O caminho do bronc, do bronquio. E vai ficar o resto consolidado em volta. Então o som vai vir ali, o som traqueal desceu ali e vai fazer o quê? Um som típico, que a gente chama de sopro tubário. Então, essa aqui é a resposta certa. Sempre que a gente fala em broncograma aéreo, a gente tem que pensar em sopro tubário, tá? Então aqui, um quadro de broncopneumonia. Espera-se encontrar achados de consolidação ao exame físico. São eles aumento do ferêmetro, como a gente falou, macicesa percussão, redução do murmúrio vesicular, sopro tubário. Devido à propagação do som traqueal pelo parênquema consolidado, tá? Aqui uma imagenzinha. Aqui focos de pneumonia. Beleza. E essa aqui vai estar errada. Beleza. Aqui não tem nada a ver com pneumonia. Beleza, então, gente. Espero que tenham aprendido e revisado essa questão do exame físico do aparelho respiratório. Sempre que precisarem revisar algum tema específico, que vocês estiverem em prova na faculdade, e um tema que vocês achem difícil, a gente pode revisar junto aqui com questões, tá? Quando vocês quiserem. Só pedir, manda mensagem no direct da Medsimple. Ó, o Fabrício falou que a gente faz revisão para a prova aqui, o que vocês quiserem. A gente faz, tá? Manda mensagem, a gente faz, sei lá, um dia antes da tua prova, dois dias antes, para vocês poderem dar uma estudada, para poder tirar as dúvidas, quando vocês quiserem, tá? Só manda mensagem no direct da Medsimple, que a gente faz para vocês revisão da prova, do assunto que vocês quiserem, por questões. Beleza, gente. Um grande abraço para vocês. Essa semana vai ter mais uma live sobre revisando ciclo clínico, de assuntos ciclo clínico. Mas, quem quiser, qualquer assunto ciclo básico para revisar também, a gente revisa o dia que vocês precisarem, porque a gente está aqui para ajudar vocês de verdade. Tá bom, gente? Um abração. Tchau, tchau. Vejo vocês na próxima live.